E olha só gente essa situação, Lula é vaiado no Ceará, no Ceará Lula ficou todo constrangido, todo abaixadinho e vendo assim se as pessoas iam lhe parabenizar Mas só que Lula estava entregando as casas que foi Bolsonaro que fez e querendo dizer que foi ele que tinha construído As pessoas que estavam ali não eram bestas, sabia da verdade, o governador tentou passar o pano Só um minutinho por favor, então eu quero fazer um pedido para vocês Hoje não é dia de hostilizar ninguém, hoje é dia de festa em favor do povo de Abaitetuba Elga Barbário tenta passar o pano e Lula fica constrangido Assista essa situação e veja que realmente o povo está avaiando Lula e até faz sinal com a mão para baixo A mulher tenta passar pano também no microfone, mas termina fazendo a maior gostura e falando a verdade de que Lula é um mentiroso Assista o vídeo O presidente Lula foi eleito usando o discurso do amor O combate à intolerância e ao ódio E é assim que nós iremos seguir Com muito ódio e muita intolerância Aí vem o babão O babão barbalho O elder barbalho Hoje é dia de festa, ele dizia em favor do povo Mas na verdade ele está querendo dizer que é dia de festa em favor do nove dedos E o nove dedos ali agachadinho Tentando passar desapercebido Mas o povo não perdoa E isso aconteceu gente No nordeste Imagina no sul Como é que esse cara está O amor O amor dele E o A alegria dele no sul Deve estar uma maravilha Deixa aqui nos comentários a sua opinião Você acha que Lula vai passar vergonha só aí Ou em todo canto que ele está indo Porque Bolsonaro está fazendo aí Motoceata na Bahia E está sendo chamado de mito Enquanto Lula está sendo vaiado Entregando as casas que Bolsonaro construiu O discurso do amor O combate à intolerância E ao ódio